Fala galera, aqui é o VU PLAYER Escutox, Bruninho Nitz aqui Fala galera, beleza? Aqui fala o Carlinho Salve galera, beleza? Teletinho Valley Fala galinhera, beleza? Eu sou o Luiz Salve, salve galera, aqui é o House E sejam todos bem-vindos a mais uma série Que é o Minecraft Over Power Minecraft Over Power Essa é uma série Modpack Jogada em equipe, onde todos Temos um objetivo em comum Alcançar o ápice Do Minecraft Ser Over Power A série Conta com 6 participantes, cada um Com objetivos pré-estabelecidos De conquistar as singularidades do Avaritia. Cada participante Tem 13 singularidades específicas Para fazer. Caso queira Você pode trocar suas singularidades com Outros participantes Essas singularidades podem ser adquiridas De várias formas, como Automações Farms Rituais Dimensões Dimensões Chefões Lembrando que a série só termina com a Dominação total do mod Avaritia O 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 Gostaria de pedir um gostei de vocês, mano, quem quiser deixar o gostei aí vai me ajudar muito. Vamos tentar chegar a 15 mil gostei do primeiro episódio. Acho que é um número legal, um número bacana pra começar o ano bem. E eu espero que esse ano seja um ano incrível, que a gente realize todos os nossos sonhos, tanto do canal quanto da vida pessoal. Muito obrigado por tudo que vocês vêm me ajudando a confessar na minha vida. Eu sou infinitamente grato a todos vocês e eu espero que esse ano seja incrível. Conto com vocês do começo ao fim dele e tamo junto, vamos lá. Na verdade, gente, eu quase fui esquecendo. Gente, pra quem não tá ligado, o item que nós temos que fazer é, tipo, todos os avaritos que a gente quiser. Mas pra fazer eles, a gente precisa de um Infinity Catalyst. Que pra fazer ele, precisa de alguns itens que até que é fácil e precisa do Ultimate Singularity. E aí que entra a treta. Pra fazer Ultimate Singularity, como eu mostrei pra vocês, a gente vai precisar de todas as singularidades do jogo. E essa que é a parte mais difícil. Um exemplo, a singularidade de Pink Slime. Eu preciso de, mais ou menos, 16 mil Pink Slimes comprimidos numa só. E, tipo, isso é pra fazer uma singularidade Ultimate. Vamos supor que eu quero fazer um capacete do Avarito. Eu vou precisar de 4 Infinity Ingot. Pra fazer uma Infinity Ingot, eu preciso de 11 Catalyst. Então, eu preciso de 11 singularidades de Pink Slime. Com 11 singularidades de Pink Slime, já passou de 120 mil Pink Slime. Então, é muito. Mas calma, isso é uma barra. Pro capacete, eu preciso de 8. Vai passar de um milhão de itens. Então, é literalmente uma coisa mais do que surreal de se fazer. Eu, sinceramente, antes de eu começar a série, eu falaria que é impossível. Mas se a galera acha que dá, eu boto fé. E vale lembrar também que a coisa que mais poderia facilitar isso é MC. E a gente não tem isso na série. Já falando das singularidades, vocês estão vendo um barulho e onde é abrindo o baú? É que a galera tá mostrando as singularidades. Deixa eu mostrar as minhas. Bom, eu peguei a de Mithril, que faz com Man and Fuzit. Ou Mithril Ingot, que eu nem sei o que é. Nós vamos ter que descobrir. Eu tenho a de Constantin, que, obviamente, mas é de Constantin também. Que é do Thermal Foundation. Eu tenho a de Maniulin, que é do Tinkers. Que é uma barra até que é legal de fazer. Eu tenho a de Jade, que é do Erebus. Eu nunca fui pro Erebus, vai ser legal. A de Quartz, que é Vanilla, é do Minecraft. A de Enderum, que é do Thermal Foundation. Mas, se eu não me engano, dá pra fazer no Enderio, não dá não? Dá pra fazer no Enderio, que vai ficar mais facinho, eu acho. Vamos fazer por ele, provavelmente. Tenho a de Meteoric Iron Singularity, que é do Galacticraft. Então, a gente vai pro espaço, muito bom. A de Barra Encantada, que é do Extra Utilis. Dá trabalho, mas é boa. A de Cobalt, que é do Tinkers também. A de Copper, que tem vários mods, como Mecanism, Endurcel Craft e por aí vai. A de Ruby, que é do Tech Reborn, eu nunca mexi com ele, vai ser legal. A de Pink Slime, que é bem difícil, vai ser muito difícil. Se eu não me engano, é do Industrial Foregoin, vai ser legal também. Também temos a de Demo, que é a barra demoníaca do Extra Utilis, vai ser muito bom. E por último, e mais importante, temos a singularidade de Bolinho Gostoso. Pra quem não tá ligado, desde o ano passado, eu chamo vocês de Bolinho no canal. Eu não falo tanto assim, mas pra mim eu chamo os inscritos de Bolinho. Eu nunca, tipo, falei muitas vezes isso, mas alguns de vocês sabem. E eu queria criar alguma coisa especial que simbolizasse alguma coisa entre eu e vocês. Então, por que não de Bolinho? É baratinho, é só 16 mil bolo, que vai ter que fazer forma de leite, açúcar, trigo e ovo. Gente, calma, eu tô gravando. Enfim, eu vou ter o trabalhão com tudo isso daqui. Já a galera vai ter várias também, exemplo. O apoio, ele vai ter de carvão, estilife, de cogumelo, que é especial dele, de diamante. O Bruninho tirou as dele pra não mostrar, pelo jeito. O Carlinho tem várias aqui também. O Deleitinho também atendo, o Deleitinho Valley, tem várias diferentes aqui, ó. E o Harris também tem bastante aqui, ó. E é especial dele, acho que ele tirou, mas ele tem a do Vinicius III, isso é muito legal. Ele tirou aqui, mas é de bala Harris, tem uma de bala Harris pra ele. Enfim, se vocês querem saber melhor qual que vai ser a singularidade de a galera, passa no canal dele, se tá aqui embaixo. E deixa eu gostar aqui no vídeo, que eu quero fazer vídeo todo dia. Enfim, pra quem não tá ligado, quando eu aperto a letra A, mirando em algum item, ele é salvo aqui. Então deixa eu salvar todas as minhas singularidades aqui, pra eu saber todas que eu tenho que fazer. E outra coisa que ele tem que fazer aqui no começo, é a gente já ir logo de cara, atrás de um lugar pra fazer a nossa base. Pra ser sincero, eu quero fazer uma base na montanha, mas eu não sei se vai ter uma. Então, bom, vamos torcer pra que tenha. Bom, do último take pra cá, digamos que passou de ano, que legal, né? Tamo em 2021 até, até eu troquei de roupa. Gente, eu perdi de fazer a piada, eu não tomo banho desde o ano passado. Acontece, acontece, danado. Gente, seguinte, mano. Não quero ocupar muito tempo do vídeo, por causa que é série nova, eu quero fazer um bagulho legal, mas... Bom, rapidão mesmo. Eu queria desejar pra todo mundo um feliz ano novo. Eu espero que 2021 seja um ano bem melhor. 2020 aconteceu, tipo, inúmeras tragédias. Eu espero que... Bom, e que esse ano não se repita. É óbvio que o começo do ano vai ser muito difícil, porque os problemas do ano passado ainda não passaram. E, tipo, ainda tem que, tipo, resolver tudo. Eu não sou bom de falar com essas coisas. Mas, bom, o que importa é o seguinte. Eu espero que esse ano seja um ano muito bom, tanto pra gente quanto pro planeta. Que tudo dê certo, todos os problemas se ajeitem. E, bom, primeiro dia do ano eu já tô gravando um vídeo. Eu tô bem feliz com isso. Então, tomara que eu consiga continuar fazendo essa façanha de gravar todos os dias. Enfim, espero que seja um ano muito incrível. E eu tenho muitas metas pra esse ano. Conforme a gente for alcançando, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Enfim, vamos lá. Beleza, gente. Eu já fiz um waypoint num lugarzinho um pouquinho longe daqui. Que é o lugar que eu quero fazer minha possível base. Eu vou mostrar lá pra vocês e daí vocês comentam com o tempo. Gente, o Carlin não se mexe desde o ano passado. Eu acho que o Carlin gostou muito de gravar dentro da série e não quis sair, né? Estranho, mas... Tá bom. Pega teus itens, Carlinho. Beleza. A gente já tem as ferramentas básicas aqui do jogo. Eu tava pensando em fazer uma IOT de ouro, quer ver? É um gold IOT. Porém, pra fazer a IOT, se eu não me engano, precisa de inchada. É, precisa de inchada e as ferramentas tem que estar reparadas. Então, bom, a IOT tá fora de cogitação. Uh, galinha de madeira, legal. Por outro lado, já parando pra pensar aqui, mano. Com as ferramentas de ouro, a gente pode pular a etapa da madeira e já ir logo pra etapa da pedra. Então, com isso, a gente vai ter ferramentas de pedra que já dá uma avançadinha um pouco boa. E depois a gente já pode ir pra essa de ferro logo. E, ó, uma madeira de graça aqui, ó. Valeu. A nossa casa tá a 1.400 blocos daqui, então a gente vai ter um bom tempinho pra andar e dar uma olhada no mapa e no modpack. Uma coisa que eu achei legal é que eu não sei se vocês se pararam, mas na minha lista de singularidades... Tem muitas singularidades de mods diferentes. Eu acho que dá pra contar, tipo, não tem mais que duas singularidades, tipo, do mesmo mod. Então a gente vai acabar mexendo com muito mod diferente e isso vai dar muito espaço pra gente mexer tanto com construção quanto com mods novos. E, tipo, nossa, eu mudei os gráficos do Mine, mudou tudo aqui, né? Enfim, eu não sei pra vocês, mas, tipo, pra mim isso é muito legal por causa que... Pra quem não tá ligado, eu comecei a mexer com Minecraft com mods lá no StunksCraft. Então, tipo, tem muito mod que eu nem sequer conheço, eu nem sei como funciona. Então poder mexer com tantos mods novos vai ser, tipo, uma coisa muito boa pra mim, tá? Eu já tô ficando com fome, então deixa eu só pegar esses minérios básicos aqui. Beleza, tá ficando de noite e tem uma tocha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não havia visto isso. Será que alguém já tá fazendo base aqui, hein? É porque teve pessoa da série que já gravou o primeiro episódio ontem, gente. Eu preferi não gravar por causa que aqui em casa tava muito barulho de música, rojão... Ah, o rato me passou doença, gente. Sério que eu peguei coronga no primeiro episódio? Cabei de falar que era um ano de passar as doenças, melhorar os bagulhos e já peguei... Tá, mas aqui é uma base de alguém ou só tem umas tochas loucas? Ah, tá, aqui é uma vila. Que legal, tem, tipo, um montão de totem da imortalidade diferente, só que eu passei coronga, putadinho. Oh, e tinha um cachorrinho com um pneu solar. Eu não vou passar coronga, putadinho, não. Poxa, mas nem pra ter uma caminha aqui, mas ter uma crafting table já vai ajudar, vai. Deixa eu fazer uma fornalha. Tá, eu tô ligado que tem uma crafting table que dá pra ser ela direto no nosso inventário. Ela ia ajudar muito agora no começo, porém, precisa de bolo e muitas coisas, meu Deus. Porém, dá pra fazer essa crafting um stick. Ela eu consigo, eu acho, deixa eu ver, peraí. Tá bom, o primeiro item que eu vou fazer vai ser o machado de pedra, porque ele dá mais dano que o normal. Eu vou ter que fazer... Ah, não vou ter que fazer nada, porque na real não tem mais item, né? Tá, eu vou pegar essa madeira, daí eu vou fazer umas ferramentas básicas. Aí, vai ser uma boa. Picareta e... Acho que só, por enquanto. Vamos vir aqui na plantação agora, sair clicando com o direito, com tudo que já parece que tá crescido. Uh, será que alguém luteou essa casa já? Mano, se ninguém tiver luteado essa casa aqui, deu GG, mano. Eita, spawnou agora o bicho, tadinho. Pera, se spawnou agora, ninguém luteou. GG. Tá bom, tem Iron Casing, tem Wood Casing, que é bom, e... Esse daqui eu não vou pegar, não. Na real, eu vou pegar Small Storage Crate, ela é boa. Vou pegar os carvãozinhos, por que não? Já pegamos algumas comidas, mas aqui tem um casarão, eu quero olhar ele antes. Tá, tem entrada aqui, deixa eu ver. Tá, o que que é aqui? Uh, Plastic Waste? Bom, isso é do mod do rato, então... Pode ser útil, eu vou guardar pra trocar com o Bruninho. Se bem, que mó preguiça, eu vou só notar o waypoint aqui. Pronto, salvei o waypoint aqui com itens atos. Vai que é importante, mas agora eu não quero nada. Gente, aqui é um pet shop, mano. É um pet shop aqui. Ah, nem, ah, nem... Tá todo mundo livre, família. Eu só não vou te libertar, amigo, porque senão você vai matar os outros, tá bom? Gente, tá todo mundo livre, pode escapar, tá liberado. Gente, notícias boas, temos itens. Ó que legal, gente. Eu vou guardar aqui praticamente todo o nosso inventário e pronto. Com essas duas wooden storage crates, elas funcionam literalmente igual uma shulker box. Então meio que a gente já tem como levar os nossos itens pra base. Isso é bem bom, porque a gente pode ter mais itens do que a gente queria. E ó, tem mais uma aqui. Vamos esvaziar ela e levar também. Tá, e aqui em cima não tem mais nada? Não, mas tá bom, tá bom. Foi muito bom achar essa casa. Gente, vou dar uma explorada aqui no resto da vila, daí se tiver alguma coisa interessante eu mostro pra vocês, beleza? Beleza, explorei aqui a vila e não tinha nada muito interessante não. Na real, eu tava aproveitando e vendo se tinha algum mod que tipo, que eu mirasse aqui nessa crate e mostrasse tudo que tem dentro. Porém, eu só tenho pra 1.16, então fiquei bem triste. Aliás, eu não sei se é normal do mod, mas tipo, em algum momento eu fiquei ausente na gente, eu dei, tipo, eu dei out, tava de noite. Eu apertei o botão de ir pra outra tela, né, pra fazer outra coisa que eu tava de noite, porque não dá pra gravar de noite, se não enxergar nada. Daí quando eu volto, eu tinha um bicho me arrastando pra um portal pelas pernas, foi muito estranho. Bom, durante a série a gente vai descobrir melhor o que é isso, porque eu não sei, mas deu medo. A gente tá a mil blocos da nossa casa nova, bom, possível, né, como tá escrito bem ali, né. Já é melhor do que antes que tava mil e quinhentos. E, gente, é a primeira vez na minha vida que eu jogo, tipo, com mod de bioma, então, nossa, é muito diferente jogar com bioma diferente, mas é bem legal, é bem legal. Enfim, a gente tá cada vez mais perto, agora só falta 800 blocos. E o que que é isso? Ô, gente, na moral, esse modpack vai ser louco, mano, esse bagulho diferente que tem aqui do nada. E ó, dropou peixe. Ali no caminho tem uma ilha do Tinkers. Bom, eu acho que dá pra eu aproveitar e pegar uma botinha do Tinkers já, hein, gente, acho que é uma boa. A botinha do Tinkers é, tipo, um item bem, tipo, início do jogo e eu acho que é um item que vai ajudar bastante, eu acho que vale a pena pegar ele. Deixa eu ver, dependendo da altura da ilha, nós vai. Isso é uma vaca que ela solta fluido de minério cru. Como vocês podem ver, mano, o modpack tá com um bilhão de forma de gerar item diferente pra ficar da hora os negócios da singularidade. Tem uma vaca que gera fluido que é minério, mano, é um bagulho muito diferente. Beleza, pegamos as madeiras aqui, vamos subir lá rapidão na ilha do Tinkers pra fazer nossos itens, vai. Tá bom, aqui a gente tem a botinha tanto a verde quanto a azul clara, né, deixa eu ver aqui rapidão. Beleza, a gente tem a azul clarinha que é essa daqui, tem a verde que é essa daqui, tem a laranja e tem a roxa. É, sinceramente, as mais legais não estão nessa ilha, mas, bom, melhor do que não ter nada, né. Caraca, se eu tivesse andado alguns blocos, ia ter uma versão da mesma ilha ali, ó, com água já, só pra subir. Tá, o próximo item que eu preciso é o Slime Sling, porém ele precisa de teia, eu não sei se eu tenho. É, não vou ter. Tá, pelo menos eu já não levo dano de queda. Vamos pra lá e daí vamos ver se a gente acha uma aranha e a gente mata. E eu comi Slime sem querer? Eu nem sabia, gente, eu jogo com esse mod há três séries e só agora que eu descobri que dá pra comer esse treco. Enfim, vamos pular lá e torcer pra que a gente ache uma aranha no caminho. Aqui, ó, na real, se você olhar aqui o solzinho, ó, já tá ficando de noite, então, tipo, teoricamente já já vai ter, né. A maioria de vocês já sabe, mas eu gravo todos os vídeos em live, eu sempre, eu nunca gravo o primeiro episódio, porque o primeiro episódio eu gosto de dedicar somente ao vídeo, tentar fazer uma coisa especial. Mas a partir do segundo, tipo, eu já, tipo, eu já sei mais o que eu vou fazer e daí eu consigo fazer a live, tá ligado? Então, quem quiser, mano, aqui embaixo, tá aparecendo aqui, ó, aqui na tela mesmo, o link da live ou tá na descrição do vídeo. Passa aqui embaixo e assiste a gente live, é bem legal. Tá, aquela ilha ali não tem bosta nenhuma, só tem os blocos da mesma cor. E essa daqui, ah, também, sério? Mano, qual que é o meu azar pra eu achar três ilhas e as três ser da mesma cor? Oh, que chapéu legal. Vamos, 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 vamos. Não, não sai, mobs, eu quero chapéu. Eu só vim pelo chapéu. Não, fui derrubado. Ah, não, ah, não, ah, não. Tá bom, tá de noite, então significa que vai nascer mobs. Vou ficar aqui um pouco parado que a gente já vai nascer aranha enquanto eu vou trocar a tecla de configuração aqui. Se eu apertar Shift-H agora, ele vai ter esse inventário de armadura tiselada. Eu não sei o que que é isso, mas a gente vai ter que descobrir em breve. Ó, aqui tem uma armadura tiselada de diamante. Tá bom, tem um mod aqui que eu consigo usar o tisel pra fazer armadura. Isso é muito estranho. Eu vou pesquisar e ver pra que que serve. Mas o que a gente fez agora foi mudar as teclas, então a gente pode colocar esse chapéu incrível. Caraca. Muito bom, vou ficar usando ele, vou ficar usando ele. Aliás, pra quem não percebeu, eu tô com skin de nuvem. Pra quem não sabe, as coisas que eu acho mais bonita do mundo é nuvem. E minha namorada fez pra mim, acho que quase um ano atrás dessa skin. Daí eu usei por muito tempo e eu troquei, né? Daí agora eu vou voltar a usar ela, eu gosto muito. Por falar em coisa que eu gosto, aqui tem um bioma muito lindo. Porém, não é nele que eu vou morar, por causa que ele tem muita árvore, daí não dá pra enxergar muito bem. Mas a parte boa dele é ter muita árvore, significa que ele é bem escuro por dentro. E que isso significa que pode ter aranhas. Então, bom, vamos procurar aranha. Oi, você não é aranha? Você não é aranha? Tá, isso é estranho. Beleza, estamos chegando já pertinho da nossa possível casa, mas eu ainda não tô achando nenhuma aranha. Isso é um problema. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas um bicho começou a me puxar pra um portal. Foi pra um portal desse daqui. Acho que por enquanto a gente vai ficar sem estilinguinho mesmo. Mas, gente, aproveitando aqui, olha essa vista que linda. Bom, lembra que eu marquei uma possível casa? Eu tô cogitando morar nessas montanhas, mano. Eu vou até mostrar onde eu quero ficar mais ou menos, pra vocês terem uma noção. Pra vocês verem sem minha câmera, pra nada tampar a tela. Pra vocês terem um bagulho bonito. Eu acho que eu quero fazer a minha base nessa série, nesse lugar. Olha que montanha linda, mano. Gigante. Cara, eu nunca construí uma montanha na minha vida e eu sempre estive de vontade. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa muito legal. E eu acho que dá pra fazer a nossa casa inicial bem nessa partinha aí que o editor tá mostrando agora. E sem falar que se eu jogar com uns 16 chunks nela, eu vou ter a vista pra essa floresta mais do que linda. Caraca, eu gostei muito. Gente, é o seguinte. Comenta aqui embaixo, aqui no videozinho, mano. Comenta aqui na parte de comentário, bem legal. Se vocês querem que eu more nesse lugar aqui, mano. Muito provavelmente, vocês vão comentar e, tipo, não vai ter como eu resolver isso no próximo episódio. Por causa que, como o vídeo vai pro editor, eu tenho que estar pelo menos um videozinho adiantado de vocês. Mas, caso vocês falem que querem em outro lugar, eu faço um vídeo me mudando. Não tem problema não. Então, eu quero esse ano dar muita mais atenção pra vocês e escutar a opinião de vocês. Porque é uma coisa que importa muito pra mim. Então, ó, eu, eu, Luiz, gostei muito dessa área e eu quero muito morar aqui. Mas, se vocês não gostarem, vocês dão um toque que nós muda, gente. Nós muda. Enfim, infelizmente, a gente não achou uma aranha e já tá ficando de dia. Isso é bem chato. Só por via das dúvidas, esse string. Bom, deixa eu dar uma olhada no que tanto pode me dar a linha. Flax e coisa matando a aranha mesmo. Tá, eu acho que é muito impossível a gente, tipo, ter a sorte de ter uma, uma Flax bem aqui, né? Nunca que vai ter. É, realmente, não tem. Mas não dá nada não. No próximo episódio a gente consegue, mano. Não vamos tentar com isso agora. Deixa eu subir lá só pra vocês verem como que é a nossa possível casa. Eu acho que é bem ali onde a gente vai fazer a nossa casa. Vamos subir com calma, calma aí. Beleza, gente. Chegamos aqui num dos topos da montanha e olha como que é da hora. Ô, não, olha essa vista que a gente tem aqui de cima, mano. Mano, nada apaga isso aqui. Gente, seguinte, mano. Estamos aqui no topo do topo dessa montanha. E eu tentei aumentar os chunks pra carregar lá a floresta, porém, acho que bugou daí. Só se alguém for lá pra carregar pra mim, então não vai dar pra mostrar. Mas, olha que linda a nossa vista, mano. Aqui é uma floresta super alta, com várias montanhas, vista pro mar ali, né? Que a galera acha legal, né? Eu gosto de montanha mesmo. Ó, vista pra mais montanhas. Ô, não, olha que lugar lindo. Mano, isso é lindo demais, sério. E sem falar que se tiver carregado os chunks, a gente tem uma vista lá pra floresta bonitona, mano. O lugar que eu planejei pra gente fazer a nossa casa é bem aqui, ó. Entre duas montanhas. Eu acho que pode virar uma casa bem legal. Comentem aí o que vocês acham, porque dependendo eu posso mudar meus planos, eu não sei ainda. Enfim, esse foi o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, mano. Quem gostou, deixa o gostei aí, mano. Se inscreve no canal. Se você quer me ajudar de uma forma extra, tem um botãozinho de aplauso ou um botão de seja membro aqui embaixo. Clique em algum dos dois sócios se você quiser, que vai me apoiar muito, beleza? Comentem se você achou da série nova. Comentem como que vocês querem que eu faça o meu caminho nessa história. Porque, tipo, dá pra ser, tipo, dá pra ser explorador, dá pra ser farm, dá pra ser tecnológico, dá pra ser... Ah, dá tudo, dá tudo. Comentem aí qual a realidade. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente sai amanhã. É nóis, falou e... Opa!